Olá, me chamo Luiz Moragas e sou engenheiro de produto responsável por qualidade do ar na Atlas Copico. Você sabia que a Atlas Copico fabrica secadores de absorção nacionalmente? São três modelos de secadores, podendo atender a vazão de até 1260 litros por segundo na pressão de 7 bar. Modelo CD com regeneração a frio, modelo AD com regeneração a quente e modelo BD com regeneração a quente e soprador. Todos com ponto de urvalho padrão de menos 40 graus e podendo entregar o ponto de urvalho de até 70 graus negativos como opcional. Geralmente aplicados em farmacêuticas, fabricação de componentes eletrônicos, fabricação de papel e outras indústrias, os secadores de absorção atlascópico têm um prazo de entrega reduzido, alta capacidade de tratamento de ar e atendem perfeitamente às obrigatoriedades da norma ISO 8573. Entre em contato com o representante atlascópico para saber mais. Legenda Adriana Zanotto